Aconteceu alguma coisa, que o árbitro tá pegando o cartão vermelho, hein? Tá expulsando aqui o zagueiro da Ponte Preta, tá expulsando o Rodrigo. Pela reclamação do banco de reservas, Rodrigo agrediu o Trelles. E o quarto árbitro aparentemente viu e alertou o árbitro. Nós estamos conversando aqui, Vilarão, sobre a importância do árbitro tradicional, que marcou o pênalti, e agora a participação também. E o principal, pra relatar o episódio, a gente parte do princípio que ele de fato aconteceu. Olha aí. E ali, ó. Ali, ó. Esse é o momento do Rodrigo pra cima do Trelles. O Trelles dizendo pra ele, ó, o que você tá fazendo? E ali, ó. Mais uma vez pra você ver. Ele provocando o Trelles com aquele gesto ali, lamentável.